Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né gente, eu tenho uma sessão de laser aqui na LaserFest e aí resolvi mostrar a vocês. Vamos lá comigo! Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like. E gente, tem novidade! O Facebook liberou pra mim uma página. Aí eu vou deixar o link aí abaixo também e vocês também me adicionam lá no Face agora. Bora! Vamos aproveitar e engajar! Gente, eu super indico, tá? Essa loja aqui, a franqueada da LaserFest Depilação. Eu vou deixar o endereço aqui abaixo. Essa aqui fica aqui no Barreiro. Eles estão com a promoção de Black Friday até 70% de desconto. As meninas daqui são amores, gente! E olha que lindo! Muito bonito o ambiente, o espaço, o tratamento aqui é excelente. Aí, né gente, vamos entrar aqui. Essas aqui são as meninas da recepção, a Michelle, Priscila, gente, e a Tayane. Vocês podem procurar qualquer uma das três e a Michelle vai estar explicando pra gente as promoções que está tendo. São ótimas promoções no Brasil Black. Aproveitem e pensem a nossa unidade pra gente mostrar essas promoções pra vocês. Entrem no site também, que a gente está com uma super promoção aqui. Vocês fazem dez indicações, você ganha esse embalde aqui, super personalizado da LaserFest, né? Imagina, assistindo o jogo com o balde de copo de copo personalizado, hein? Não podem perder, hein, gente? Maravilhoso o balde, já garanta já o seu. E aquela promoção, Michelle, dos R$ 89,90 que está tendo? Sim, é referente às dez sessões de axilas, né? A gente está com essa super nofeta aí. E algumas pessoas têm dúvidas, assim, se é um procedimento que dói, qual laser que vocês usam? Então, a gente usa o laser da Fyder Gapos com fibra óptica, tá? A questão de dor, ela é muito relativa, né? Mas você sente um leve incômodo. E os combos aqui, vocês vão dar desconto, né? Pra quem é seguidor lá do canal. Com certeza, com certeza. Aí, ó, gente, pode vir procurar ela. E aí vocês falam que é indicação do canal Dicas da Nath Vieira. Quem vier pelo canal, ganha 70%. Olha aí, ó, gente, aproveita. Gente, essa aqui é a sala da recepção. Olha que lindo, gente. Ah, eu amo esses negocinhos de verdinho, né? Aí aqui, tá vendo? Aí agora eu vou mostrar a vocês onde é que faz o laser. Michelle, aí aquela ali é a máquina, né? Que a gente utiliza. A gente já fez o laser, tá? E, gente, é super tranquilo. Eu já fiz a primeira sessão, o procedimento, eu achei bem dolor, tá? Aí eu vou estar filmando pra vocês aqui, a gente fazendo as axilas, pra vocês verem como é que funciona. Gente, ela já passou o gel aqui e agora vai começar a aplicação do lenço. Gente, é muito tranquilo. Não tem dor, é bem dolor mesmo. Aí antes de vir, né, gente, a gente tem que fazer a depilação, mas vocês podem também deixar o telefone deles, que aí eles vão passar o passo a passo direitinho. E quando vocês vêm fechar o pacote, eles explicam também tudo certinho. Porque tem que ter alguns cuidados, né, pra ter o resultado que a gente deseja. Tá vendo, gente? É muito tranquilo mesmo. E esse laser deles é ótimo. Não queima a pele. Gente, acabei de sair, né, daqui da LaserFest. Gente, é muito prático, é muito rápido, não demora nada. Eu super indico vocês. E, gente, só da gente não precisar, né, mais depilar. Ai, gente, que beça! Eu indico pra todo mundo. É um procedimento, assim, praticamente sem dor. Pra quem vive de cera aí, gilete, sabe, né, o tanto de complicação que dá, a dor que é. Então, laser, em vista disso, é um sonho. Eu quero também, gente, indicar a vocês. A Desirê, ela faz unha, tá vendo? De gel. Gente, é perfeita a unha dela. Olha que naturalidade. Eu vou deixar uns takes aí dela fazendo a minha unha pra vocês verem. E vou deixar o contato dela aí abaixo pra quem tiver interesse procurar ela. Ela vai dar desconto também pra quem é seguidor do nosso canal aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí é só vocês agendarem com ela E falar que veio pelo Dicas da Nath Vieira Aí, gente, vou aproveitar que eu tô aqui no shopping, né? E vou passar aqui no EPA, que tem aqui dentro Eu tô querendo comprar um lombo Pra eu poder fazer assado, sabe? Recheado pra vocês E eu vi que no EPA tava na promoção de lombo Aí eu vou ver se ainda tá Vamos lá Ah, gente, eu achei que era EPA Não é não, é BH E BH, como você sabe, né? Eu tenho o meu BH preferido, que é o lá perto de casa Eu acho a loja lá muito boa, do BH Então eu vou lá mesmo, perto de casa Gente, agora sim, cheguei numa loja aqui, ó Do EPA Mostrar vocês ali Eu esqueci de falar com vocês Hoje aqui é sábado, né? Eu tô de folga Aí de manhã eu fiz a unha Linda, maravilhosa Agora à tarde eu fiz a depilação Né? A laser Também muito bom E agora eu vim aqui no EPA Que eu vou comprar algumas coisas, né? E aí eu vou mostrando vocês Vamos lá comigo Hoje, né, gente? Minha mãe, meu filho Saiu pra passear Meu esposo resolveu ficar em casa E eu tô aí Só me arrumando Hoje é o dia da arrumação Olha aqui, ó, gente O pernil suíno, tá vendo? Resfriado, sem osso Tá R$13,90 Aí eu já vou aproveitar E vou pegar Filé de peito De Franco Seara R$15,80 Nó, tá muito bom Os preços aqui hoje Já começaram, né, gente? Vender Sexta de Natal Champanhe Seresta Panetone Natal já tá quase aí, gente Parece que foi ontem Meu Deus Passando muito rápido, né? A caixa de bombons, gente Da garoto Tá R$8,90 Refrigerante desse Olha, tá saindo R$1,9 Pepsi, Guaraná Suquita Laranja Ou uva R$0,98 Nossa, tá tendo muita promoção Hoje aqui, viu? Ovos aqui na minha cidade Gente, tá quase R$20 Hoje, né Aqui tá R$16,98 Aí eu vou levar um pente Gente, eu ia levar o pernil, né? Mas o rapaz falou Que só tem congelado E que tá muito congelado Aí dá muita diferença de peso Aí não compensa Aproveitar o preço, né? Aí eu vou acabar deixando Nossa, sacanagem Viu, gente? Só vem por causa da promoção Do pernil Aí, gente Eu tô dando uma volta aqui Pra ver se eu acho mais promoção Porque compra mesmo Vou fazer lá no supermercado BH mesmo Vou pegar aqui, né, gente? Esse biscoito Creme que é crack, né? Que eu falo que é bolacha Tá de R$1,98 Esse da Richester Eu amo Pensa, gente O sabor de manteiga Que isso aqui tem Maravilhoso Gente, eu separei Só essas coisas aqui Mas eu tô achando Que eu não vou esperar Que as filas Tá enorme Vou deixar pra comprar tudo Lá no BH mesmo Aí eu vou aproveitar, gente E passar no Brilé Forte, né? Porque o que eu queria comprar aqui Que era o principal Que é o pernil Tá congelado E o rapaz falou que dá 400 gramas, gente A diferença é muita coisa E eu queria levar Pelo menos uns 4 quilos, né? Então eu vou deixar Aí eu vou comprar Ela tudo lá mesmo Pronto, gente Cheguei nos supermercados BH Agora vamos lá Aí os ovos aqui, gente Tá R$15,98 Eu já até peguei A senha da carne ali Porque aqui também Tá na promoção Só que tá grande a fila Enquanto isso Eu vou comprando, né? As outras coisas Vou pegar aqui, gente Um feijão desse aqui Carioca Tia Grã Tá R$6,50 Apesar que eu conheço Esse aí Carioca Tia Grã Eu não conheço Mas ele tá bonito, olha Não tá feio, não Vou pegar, gente Uma azeitona dessa Com caroço Da Fitale Tá R$11,98 500 gramas E ela é muito boa, viu? Ai, gente Que raiva que eu tô Já é o segundo Supermercado que eu venho Atrás do lombo, né? Pra comprar, pra rechear E tá congelado Aí eles não conseguem Cortar o congelado Pra poder rechear Ah, nem sacanagem Tô com um tempão Na fila de graça Agora eu vou lá No Vila e Forte Ver se eu acho Vamos lá Na luta Atrás do lombo Aí aqui no BH Eu peguei só essas coisinhas mesmo Que eu achei as coisas Aqui hoje caras Vamos ver lá no Vila e Forte, né? Como é que tá Gente, já é de noite por aqui Tô agora aqui no Vila e Forte Aí vamos lá As compras Gente, hoje eu achei As coisas tudo caras Nos três mercados No EPA, no BH e no Vila e Forte Aí aqui eu tô levando Só o alho Um extrato de tomate Desse grande De 1,7 kg Batata Senão Desculpa, pepino Trigo Um arroz E bolacha E aqui é esse negócio De plantar O restante Eu vou deixar pra comprar Na semana, gente Que aí eu vou no sacolão E compro o que faltar Bom, gente Já cheguei em casa, né? Aí vou mostrar a vocês aqui agora As compras que eu fiz Eu não comprei muita coisa, gente Porque eu achei bem caro Nos três mercados que eu fui Aí eu comprei meio só o que tava precisando Aí depois pra frente eu faço feira Bom, gente Como são poucas coisas Eu coloquei junto do Vila e Forte Com do BH Mas aí a notinha eu mostro separada pra vocês Comprei uma caixa de leite Mais uma unidade, né? Do BH Comprei esse coentro verdão Batata Pepino Alho descascado Esse alho tava caro, viu, gente? R$24,00 Mas eu comprei Porque bem essa pessoa Tem uma preguiça de descascar alho Sou eu Três pacotos de bolacha creme crack Pão de sal Dois pacotes de feijão Mortadela defumada E peguei um apresentado Perdigão Arroz parborizado Vocês sabem que eu amo, né? Um pacote de farinha de trigo Porque eu quero fazer nhoque Uma azeitona Dessa de sachê Com caroço E outra dessa De vidro Também com caroço Um pente de ovos Uma água sanitária Um extrato de tomate De R$1,700 E um molho de tomate Já refogado Também de R$1,700 Aí essas compras aqui Deu no BH O total de R$120,96 E no Vila Forte R$93,81 Então somando Deu quase R$220,00 Mais ou menos Então assim, gente Pelo pouco de coisa E tudo É caro Mas tá bom Aí como eu falei com vocês Eu não fiz feira Não Só peguei o que tava faltando mesmo Aí mais pra frente A gente faz uma feira bem completa Bom, gente Aí esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu like Se inscreva E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Beijos Até o próximo vídeo Tchau